Vou mostrar pra você aqui agora como que a gente consegue, né, pegar o item tesouro, quando você consegue pegar os 3 cavalos lendários, né. Depois que você pega os 3 cavalos tier 10 sonhadores, né, tá aqui, eu tô com o unicórnio, mas os outros dois estão guardados no, no estábulo. Vamos lá, vem aqui na Merindora, em grana, ok, Merindora em grana, conversa com ela e pega a missão Retiro de Krugdalo, as sementes de Krugdalo, beleza? Conversa com ela, procurar por rastros de Krugdalo, clica com o botão direito em cima da missão e vamos até o local da missão, né, vamos lá. Bom, chegamos aqui em rastros de Krugdalo, tá, é aqui o NPC perto aqui do Node, ó, chegamos aqui perto dele, vamos conversar com ele aqui agora. Conversou com ele, aperta R, aperta R, Retiro de Krugdalo, primeiro o vento, a terra e a chama, né. Vamos pegar aqui as missão, uma missão, segunda missão e terceira missão, beleza? Cara a missão, ó, conversa com o rastro de Krugdalo montado no Doom, conversa com o rastro de Krugdalo montado no Diné, conversa com o rastro de Krugdalo montado no Adwanath, né. Vamos ter que fazer isso aqui com todos os cavalos, o Diné tá ali embaixo, vê se eu consigo puxar ele aqui pra cá. Depois que você já tá com o cavalo, basta conversar com ele, ó, conversou e você vai, ó, Diné sonhador que regressou. Ok, completamos a missão, agora vamos ter que vir aqui de novo com os outros dois cavalos, né, vamos lá. Chegamos aqui com o Pegus agora, vamos deixar aqui o Pegus também com ele, ó, deixar não, né, só conversar pra completar a missão. Ok, completou a missão, vamos agora pegar o Doom lá, né, vamos lá. Chegamos com o Doom aqui agora pra poder completar a nossa missão e de mostrar o Doom pra ele, ó. Doom sonhador, pegamos a missão e agora o nosso último então, o presente de Krugdalo. Pega a missãozinha lá, confirma, nunca imaginei que fosse possível ver minhas crianças, no caso dos três cavalos, né. Aperta R, aperta R, nuvem de Krugdalo, beleza, pegamos esse item nuvem de Krugdalo. Líder dos cavalos celestiais, pegamos um título também por completar a missão. Depois que você completa a missão e pega o item, a nuvem de Krugdalo, clica com o botão direito, vai dar uma mensagenzinha aqui e você confirma pra você pegar o item, né, o item tesouro, né. Retiro de Krugdalo. E assim a gente consegue adquirir o nosso retiro de Krugdalo. Bom, depois que você completa o item, tá, você pega o retiro de Krugdalo, ele automaticamente já é ativado na sua conta, tá. E você simplesmente vem aqui no seu cavalinho, clica com o botão direito em cima dele, ó, e vai liberar tipo isso aqui, ó. Esses três slots vão tá vazio, né, vão tá vazio. Aí você simplesmente, vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó, vou tirar o Pegasus, tá. Vou colocar o Pegasus dentro do estábulo, pra vocês terem ideia de como que é, ó. Colocar o Pegasus dentro do estábulo e ele fica lá, ó, agora vai ficar vazio o slot, ó, beleza. Eu vou ter só o Unicórnio e o Doom. Aí eu tenho que colocar o Pegasus aqui pra ficar com os três cavalos, se você quiser, né, no caso. Você vai lá, tira o Pegasus, só basta clicar com o botão direito, ó, clica com o botão esquerdo pra abrir a informação e dá a entrada. E o Pegasus simplesmente desaparece e vem direto pra cá. Se quiser sumonar outro cavalo, simplesmente aperta com o botão esquerdo em cima do cavalo que você quer, ó, e clica com o botão esquerdo pra retirar o cavalo, ó. E o cavalo vai ser sumonado. Quer tirar? Tira o cavalo, sumona o Unicórnio. Quer desaparecer o Unicórnio? Aparece o Pegasus. E assim você tem os três cavalos e um só personagem. Você com o cavalo invocado, né, você não pode mover o seu item de Croguidalo com o cavalo invocado. Mas se você guardar o seu cavalo, ó, eu dei entrada, o cavalo desapareceu, tá? E aí eu simplesmente posso puxar meu empregado ou chegar até o armazém e mandar esse item aqui, ó, com o vídeo de Croguidalo, pra dentro do armazém, beleza? Você pode mandar pra dentro do armazém, ó, já tá aqui. Agora eu vou lá no meu ninja e vou sumonar o cavalo lá no ninja através do recheiro de Croguidalo nele lá no outro personagem. Vamos lá agora no ninja, tá? Vamos lá. Beleza, eu já tô aqui no ninja, tá? O item tá aqui, ó, não está comigo ainda, ó. Tô clicando com o botão direito e ele tá mandando ir no NPC, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir minha empregada, puxar o item pra minha mão. Quando o item tá na minha mão, eu clico com o botão direito e automaticamente já aparecem os cavalos aqui, ó. Eu posso simplesmente pegar o Doom, sumonar o Doom, ó lá. Guardo o Doom, sumonar o Pegasus. E é assim que você consegue fazer o seu retiro de Croguidalo, né? O item tesouro pra você conquistar os 3 cavalos tier 10 do Black Desert Online, ó lá. Beleza? Top demais. Talvez ser um dos melhores itens tesouro, tá? Você conseguir mover esse item normalmente pelos armazéns, pelas empregadas. E você levar pra um personagem de temporada, pelo seu item, pelo seu personagem normal, principal. Só que ele tem suas restrições, tá, pessoal? Covil de Croguidalo, ele tem suas restrições e não pode ser utilizado nas guerras, no campo de batalha vermelho, nem na Arena Livre. Não pode ser utilizado, né? É assim que você consegue utilizar o Covil de Croguidalo, né? O retiro de Croguidalo. E é assim que você consegue craftar esse item, depois que você consegue os seus 3 cavalos tier 10. Bom, bom. Tamo junto demais. E eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Valeu demais, valeu demais.